Você quer trabalhar no Canadá? Quer saber como você pode começar essa jornada, ainda esse ano, direto do Brasil? Eu tenho uma notícia imperdível para você. Em dezembro, estará acontecendo uma feira de recrutamento no Brasil, que é Becantem. Mas espera aí, porque não é só isso. Hoje, tenho uma convidada muito especial, direto da organização do evento, para tirar todas as suas dúvidas e te mostrar como você pode dar o primeiro passo para conquistar a sua vaga no Canadá. Já vou te adiantar. Tem posições onde o nível de francês exigido é o básico, filhão. Mas atenção, não basta só querer. Você precisa estar alinhado com os requisitos. Então fica até o final desse vídeo, porque se você estiver preparado para dar o passo certo, sua chance de conquistar essa oportunidade no Canadá pode estar mais perto do que você imagina. Quer saber todos os detalhes de como participar? Bora lá. Vem comigo, filhão. Fala, filhão. Fala, filhona. Sejam bem-vindos ao Canadá Brasil. Há seis anos, estamos sempre divulgando as oportunidades para você conseguir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. E hoje, como disse no início do vídeo, tenho uma convidada super especial para dar detalhes dessa feira de recrutamento que acontecerá no Brasil ainda esse ano. Um evento 100% gratuito poderá mudar a sua vida e a vida da sua família. Então quero receber aqui a Elisa. Olá, Elisa. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer bastante dúvida das pessoas que nos acompanham e que já estão ligadas aí nas missões de recrutamento que a província do Quebec, juntamente com os empregadores, promovem aqui no Brasil. Então quero começar, Elisa, fazendo uma pergunta para você. Para você falar um pouco, contar sobre o seu papel aí no Quebec, o seu trabalho, como você contribui para a realização dessas iniciativas e qual o principal objetivo dessas iniciativas de recrutamento do Quebec aqui no Brasil. Perfeito. Então, faz cinco anos que eu faço parte da equipe de atração e retenção de talentos da Quebec Internacional, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico aqui da região de Quebec. Eu sou responsável pelas parcerias e também pela divulgação das missões. Então, por isso que o pessoal que segue a gente me vê nos vídeos, com você, nas lives. Então, uma das minhas missões realmente é promover as oportunidades aqui no Quebec para os candidatos que estão procurando uma oportunidade. Não, bacana demais. E me fala aqui, a edição anterior, por exemplo, do Quebec Intet, aconteceu em São Paulo, foi 4 e 5 de maio desse ano. E você poderia contar para a gente como foi esse evento, quais foram os destaques, vocês sabem dizer, a média de pessoas, de brasileiras que foram contratadas nessa edição, e como que está o feedback das empresas, né? Em relação ao trabalhador brasileiro aí. Foi muito bacana em maio, né? A gente teve bastante entrevistas, bastante técnicos que foram realizados, né? Foi uma missão que foi multissetor, mas ela estava muito forte no manufatureiro. Teve muita contratação, principalmente de soldadores, né? As empresas saíram daqui muito felizes, foram contratados 100 brasileiros, né? Essa última iniciativa do mês de maio, né? E é por isso que a gente está voltando agora, né? Dessa vez na Bahia. Mas porque as empresas viram a qualidade dos trabalhadores brasileiros, né? O setor de manufatura é um setor que está muito em demanda aqui na região de Quebec. Então, por isso que a gente decidiu fazer uma segunda iniciativa, né? Para as vagas que a gente tem, é muito importante o contato direto com os candidatos e os testes técnicos, né? Principalmente para os soldadores, por exemplo, operadores de máquina. Então, é por isso que a gente está fazendo uma segunda edição presencial, só que dessa vez na região de Salvador. Bacana demais. Isso é um bom sinal, né? Significa que, realmente, a força de trabalho do brasileiro está sendo bem vista e estamos desempenhando um bom papel também, isso é importante. Com certeza. Bacana. E fala aqui, Elisa, para o pessoal quais são os benefícios que o Quebec normalmente oferece para os brasileiros que querem e desejam trabalhar lá, com a possibilidade para eles construírem uma nova vida e sobre as oportunidades, né? De carreira, de crescimento dentro das empresas. Perfeito. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é da qualidade de vida e da segurança, né? Acho que é o primeiro ponto que todo mundo aborda, né? Quando falam que querem se instalar aqui na região de Quebec. A gente tem um mercado de trabalho muito dinâmico, então, para esses setores-chave aí, como é, por exemplo, a área de manufatura, de usinagem, de engenharia, tem sempre demanda, né? Então, os trabalhadores dessa área acabam encontrando oportunidades muito bacanas com salários competitivos, né? Os trabalhadores quebequenses, eles recebem salários igual aos dos trabalhadores... Os trabalhadores estrangeiros recebem salários iguais aos dos trabalhadores quebequenses, né? Não existe isso de que o trabalhador estrangeiro chega aqui para ganhar menos, pelo contrário, chegam aqui com cargos bacanas, né? A gente já viu muita contratação aí para cargos, inclusive, de liderança, né? Claro que ele tem que ter um francês bacana. O que a gente preza muito aqui no Quebec é a conciliação trabalho-família. Então, para quem vem com família, né? Saibam que os horários de trabalho, eles vão permitir a gente, né? Passar mais tempo em casa. A partir de 30 horas aqui, já é considerado como tempo pleno, né? Fora a experiência de trabalhar numa cultura nova, numa língua nova, em ambientes multiculturales, né? Aqui, a gente tem vários trabalhadores imigrantes de países diferentes, então, garanto para vocês que vocês vão ter colegas colombianos, marroquinos, franceses, né? Então, a gente ouve um pouco de tudo, várias línguas no ambiente de trabalho, porque realmente é muito multicultural. Bacana, a gente fica assim... Eu gosto muito dessa parte, porque a gente vê as crianças, né? As pessoas que têm conflito, vão com filhos e filhos menores, você vê na escola, assim, aquela diversidade, né? E é que elas integram muito fácil, né? Meninada com outras culturas, com outros meninos. Às vezes, as crianças nem sabem falar o idioma, e rapidinho ali, elas já começam a se comunicar entre si. Então, essa diversidade que tem no Canadá é uma coisa bem bacana, e a gente fica muito feliz com isso aí. Elisa, é o seguinte, esse evento agora, que vai acontecer no final do ano, depois vai ter uma parte que eu quero te falar, te perguntar sobre as datas, tudo certinho, mas eu já dei uma olhada lá no site, né? E lá tem algumas funções que exigem um nível de francês básico, tá? E queria que você me contasse, assim, se, por exemplo, há algum suporte linguístico oferecido aos trabalhadores que precisam aprimorar o idioma? Como que funciona essa parte do processo? Sim, com certeza, né? Então, para a área de manufatura, as empresas sabem que os candidatos não têm um francês fluente, né? A gente sabe que os candidatos, na verdade, eles vão conseguir aprender, mas não têm esse nível de francês, né? No Brasil. Então, para as entrevistas, a gente tem intérpretes que são fornecidos, né? Não precisa levar o próprio intérprete, a gente, né? Que vai fornecer o intérprete para os candidatos. E a partir do momento onde esse candidato, ele é contratado, né? Ele tem a sua oferta de trabalho, ele vai dar entrada nas permissões para poder trabalhar aqui no Quebec. Uma das etapas é o CAQ, né? O Certificado de Aceitação do Quebec, porque aqui no Quebec a gente tem uma etapa provincial. A partir do momento onde o candidato consegue, né? Esse documento é emitido, a gente consegue inscrever o candidato, essa candidata e o cônjuge na francização à distância. Então, mesmo que as vagas não exijam francês no primeiro momento, o francês é muito importante aqui na província para a integração, né? E para o trabalho também, porque a gente vai sim trabalhar em francês, né? Então, com esse documento, a gente consegue inscrever o candidato e a família na francização à distância e assim essa pessoa consegue chegar aqui um pouquinho mais avançada, né? No francês. É bacana. A gente sempre fala, né? Para o pessoal que nos acompanha, gente, quanto melhor o nível de idioma, mais chances você terá de ser contratado, né? É lógico. E melhor também será a sua adaptabilidade lá no país, né? Com certeza. Bom, Elisa, falando diretamente agora desse evento que estará acontecendo no final do ano, né? Eu dei uma olhada aqui, são mais de 70 vagas disponíveis nessa edição, né? São cinco empresas que estão participando. E qual tipo de profissional que o Quebec Intet, que as empresas estão procurando para esse evento, a área de atuação, a demanda disso aí? Fala para a gente. Então, essa iniciativa, especificamente, ela é para a área de manufatura, né? Que, como a gente estava comentando anteriormente, é uma área que está muito em demanda, né? E está bem variada. A gente tem 11 ofertas que foram colocadas na plataforma, né? Estou aqui com a minha colinha do meu lado. Então, a gente tem mecânico industrial, operador de máquinas, soldador, mecânico de veículo pesado, operador de britador, montador, trabalhador de produção e pintor, tá? E são 11 vagas na plataforma e para algumas vagas, as empresas vão contratar vários profissionais. Por isso que a gente fala que são 70 oportunidades para 11 vagas específicas que estão na plataforma. Entendi. Ou seja, essas áreas aí, elas realmente estão em demanda, né? No Quebec e na indústria, né? Exatamente, né? São vagas aí para as quais a gente não consegue encontrar profissionais localmente, né? O mercado aqui, ele é muito competitivo. Os recém-formados, né? Eles são muito visados aqui. Tem grande parte das pessoas que se formam nessas áreas, né? Que fazem um curso profissionalizando, já saem empregados. Então, a gente consegue absorver todos os profissionais localmente, né? Que existem. Então, acaba realmente criando aí uma falta, né? Principalmente nas áreas que estão aí em desenvolvimento, né? E a área de manufatura de usinagem é uma área que se repete muito nas nossas iniciativas, porque realmente a gente não consegue preencher as vagas localmente. Não, top demais. Vamos torter aí para os nossos compatriotas, né? Estarem prontos para abraçar essas oportunidades aí. Com certeza. E, Elisa, olha só. Quais são, assim, as expectativas para essa edição, né? Aí na Bahia. E como você vê o impacto dessa iniciativa tanto para o Quebec quanto para os brasileiros? Claro que a expectativa das empresas é fazer o máximo de contratações possível, né? Claro, a gente está muito otimista, porque justamente em maio, as vagas que a gente tinha nesse setor de manufatura, as empresas conseguiram preencher, encontraram trabalhadores de qualidade, né? A gente decidiu ir para a Bahia presencialmente, justamente porque nós temos um parceiro local que está apoiando a gente na divulgação, e a Bahia é um estado onde tem bastante trabalhadores nesse setor, né? Então, claro que a expectativa é que a gente tenha resultados positivos, né? para as empresas e, claro, para os participantes. A gente sabe que é uma oportunidade, o pessoal fica esperando esse tipo de oportunidade para poder participar. Então, eu tenho certeza que quando eu voltar aqui para fazer o próximo vídeo para o ano que vem, eu vou ter bons resultados aí para compartilhar com vocês. Não, maravilha. E agora aquela parte mais esperada que o pessoal sempre quer saber. Como que as pessoas fazem para poder participar desse evento? Como que elas se inscrevem, né? Fala para a gente isso. Tem um local específico, né? Essas vagas serão... Essas, por exemplo, entrevistas que acontecerão, elas serão apenas presenciais? Dá uma panorâmica para a gente aí. Beleza. Então, o único site para se inscrever é o Quebec na Cabeça, ou o Quebec Antet, né? Que é a versão em francês, mas o site está inteiro traduzido para o português. Para quem já tem um perfil na plataforma Quebec na Cabeça, é só analisar as vagas e postular para aquelas que correspondem ao perfil de vocês. Para quem não tem ainda o perfil, criar o perfil gratuitamente em francês, mesmo que as vagas não exijam o nível de francês, o perfil tem que estar em francês, porque os recrutadores, né? São quebequenses, é a língua deles. Criando o perfil na plataforma, postulem até o dia 11 de novembro. É o último dia para postular. Não deixem para a última hora. Depois do dia 11 de novembro, a partir do 19, a gente começa a enviar as convocações e as entrevistas serão somente presenciais em Camaçari. Dia 7 e 8 de dezembro, entrevistas em Camaçari e somente os candidatos pré-selecionados vão ser contactados por e-mail. Bacana demais. Então, pessoal, fiquem atentos. Vou repetir aqui. Dia 11 de novembro é o último dia para você se candidatar, para postular as suas vagas. Não esqueçam de fazer o preenchimento todo em francês e as entrevistas... As chamadas para entrevistas serão dia... Em torno do 19 de novembro. A partir de 19 de novembro, vocês serão contactados, receberão um e-mail confirmando as entrevistas. E as entrevistas serão presenciais dia 7 e 8 de dezembro? Isso aí. Bacana. 7 e 8 de dezembro. Vou deixar também o link aqui, tá, pessoal? Na descrição do site do Quebec Antet para vocês fazerem o cadastro de vocês, tá? Uma outra dúvida, Elisa, que as pessoas sempre têm é aquela questão... Filhão, depois que a gente faz o cadastro e faz a primeira entrevista ali, quais são os próximos passos dessas candidaturas aí? Muitas empresas têm mais de uma etapa de seleção. Como a gente estará presencialmente na Bahia, né? Com os nossos parceiros locais, a gente vai conseguir já fazer os testes técnicos no final de semana das entrevistas, né? Então, os testes serão realizados entre sábado e segunda-feira. Os candidatos serão informados, né? Se eles são visados aí para o teste técnico. Para muitos felizardos, a gente tem contratações logo em seguida dos testes técnicos, tá? Mas não é o procedimento de todas as empresas. Algumas empresas já conseguem ali fazer a oferta de trabalho no final de semana do evento. Então, para quem tiver etapas a mais, né? Pode acontecer da empresa querer conversar com vocês novamente, querer marcar com alguém da área técnica para bater um papo a mais, né? Validar algumas competências, tá? Ou, às vezes, eles precisam analisar os resultados dos testes, né? Retornando aqui para o Quebec. Então, ou o candidato... Pode ser do mais curto para o mais longo, né? O processo, né? Então, ou receber uma oferta de trabalho ali no final de semana. Ou pode acontecer da empresa precisar de algumas semanas a mais para tomar uma decisão final e começar a fazer as ofertas de trabalho, tá? A partir do momento que o candidato faz a entrevista com a empresa, o contato é diretamente com a empresa. A empresa vai contactar esse candidato, né? Por e-mail, normalmente, para poder falar das próximas etapas e falar se for contratado ou não. Bacana. E tem uma média quando é contratada, sim? Uma média, né? A gente sabe que varia muito por causa dos tempos de processamento, imigração, né? O governo. Mas, normalmente, assim, qual que você acha que teria uma média entre a entrevista e está tudo pronto para a pessoa embarcar para o Canadá? Para o Brasil, a gente normalmente fala um ano, né? Então, o processo todo, que seja uma segunda etapa, depois a oferta de trabalho, a entrada nos documentos, né? No IMT e no CAC para o candidato e depois a permissão de trabalho, tá? Lembrando que a gente está em época de final do ano, né? As empresas estão em excesso, os candidatos também, com certeza, vão ter férias. Então, isso também influencia, mas a gente fala, normalmente, um ano para o candidato da América Latina, no geral, chegar aqui no Quebec para poder começar a trabalhar. Parece longo, mas é uma mudança de vida muito importante, né? Então, é um tempo que vocês têm aí para se preparar, né? Para ir organizando a vida, né? Os projetos locais aí para poder vir para cá e se instalar com tranquilidade. Com certeza, e é um tempo que, realmente, ele, como você falou, parece ser longo, mas passa muito rápido, né? Porque tem toda essa preparação de organização e para você chegar também mais, digamos assim, pronto, principalmente no nível do idioma, né? Então, é um tempo bem bacana e as pessoas não sentem rapidinho ou está chegando aí. Exatamente. E olha só, eu abri aqui, alguns dias atrás, Elisa, uma caixinha, né? Para perguntar para as pessoas que nos acompanham algumas dúvidas mais comuns que elas tinham lá. E eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu queria falar com você. Pode ser? Pode. Tá. Uma das perguntas é o seguinte, eu comecei a estudar francês agora. Eu posso me candidatar para essa vaga? Deve, né? Para essa iniciativa, as vagas não têm o nível elevado de francês, pelo contrário, é nenhum nível, o nível iniciante. As empresas, elas estão preparadas para receber candidatos que não têm autonomia no francês, que não vão conseguir fazer entrevista em francês, mas já é um primeiro passo, né? Já demonstra o interesse de vocês de virem para cá. Então, se já estão se preparando, vocês estão aí, se qualificam para uma das vagas que estão afichadas, não, por quanto tempo, criam perfil, e se candidatem, né? Porque as franças aí são bem altas de vocês conseguirem uma entrevista se já está engatado aí no francês. Bacana. E a segunda, nós já até falamos sobre esse assunto um pouco, mas é o seguinte, haverá tradutor nas entrevistas? Sim, vai ter um intérprete, né? Justamente como a gente não exige o nível de francês, todas as empresas vão estar acompanhadas de um intérprete. É a Quebec Internacional que vai providenciar esses intérpretes. Então, é só chegar lá na entrevista que vai ter alguém para acompanhar vocês durante o processo ali da entrevista, né? Então, vocês vão ter contato com o intérprete, o intérprete vai estar pronto para apoiar vocês. Tá. A próxima aqui é o seguinte, minha experiência profissional não está relacionada com as vagas atuais, tá? Que vai ser selecionadas, digamos assim, nesse evento presencial. Eu posso me candidatar para futuras oportunidades no portal aí do Quebec Internacional? Pode, pode criar o perfil a partir de agora, né? De novo, é gratuito, então vocês podem criar um perfil a qualquer momento, tá? Além das iniciativas presenciais que a gente faz para o Brasil, todo mês tem vagas novas que entram no nosso site. A gente tem um programa que se chama Recrutamento Contínuo. E todo mês entram vagas novas e as entrevistas são online. Então, para quem não tem um perfil aí de vaga que está sendo chamado agora, sem pânico, sempre tem vaga nova. Então, lembrem-se de todo o começo de mês, darem uma olhada no nosso site, o que entrou de novo, ver se tem alguma coisa na área de vocês, para que vocês possam se candidatar. Maravilha! Elisa, assim, eu quero te agradecer demais, tá? Por ter tirado esse tempo aí, para estar explicando e tirar as dúvidas, né? Do pessoal que acompanha o Canadá Brasil. Eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso esse evento, né? A Brasileirada, ela está comprometida. Eu acredito que, dessa vez, muitas pessoas já estarão até mais preparadas pelo francês. A gente sempre tenta fazer esse trabalho de educacional, de falar, gente, capricha, invista no idioma aí, porque o francês, ele abre portas, né? Para as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela sua disponibilidade, pela atenção. E queria que você deixasse uma mensagem aí para os brasileiros, né? Que estão interessados em participar desses eventos de recrutamento e construir uma nova trajetória lá no Quebec. Primeiramente, eu que queria agradecer a segunda vez, né? Que vocês abrem aqui o espaço do canal para a gente poder fazer um vídeo, falar das oportunidades, né? Foi muito bacana o que a gente fez da primeira vez para a promoção da missão. Então, eu que agradeço aí o espaço. E para o pessoal que está assistindo a gente, se preparem, estudem sobre a província, se informem sobre as empresas, né? Se preparem para as entrevistas, porque realmente é uma oportunidade, né? De vocês conseguirem a tão sonhada oferta de trabalho e conseguir vir para cá. Estejam preparados e fiquem confiantes, né? A gente vê, às vezes, o pessoal fica nervoso, porque a gente sabe que é uma mudança de vida muito grande, mas as empresas precisam de vocês. Então, a gente sabe que é uma oportunidade, uma mudança de vida muito grande para vocês, mas para as empresas também é uma oportunidade de sair aí do Brasil com trabalhadores muito preparados, né? E que vão fazer a diferença aqui no mercado de trabalho. Bacana. Muito obrigado mais uma vez. E sucesso, né? Sucesso para os nossos seguidores, para os brasileiros que estão nisso aí. Sucesso para as empresas também. A gente espera que todos saiam satisfeitos depois desse evento aí. Muito obrigado, Elisa. Obrigada a você. Então, hein, filhão, hein, filhona? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar mais uma vez aqui na descrição o link para você fazer a sua inscrição até o dia 11 de novembro. Corra. Não deixe essa oportunidade passar. Igual a Elisa falou, prepare-se. Procure entender sobre a empresa, qual o ramo de atuação ali, sobre a província também, para você conseguir mostrar para os entrevistadores ali que você realmente está em harmonia, sincronizado com o que eles desejam e que você vai ser a pessoa ideal para preencher essa vaga aí. Beleza? Bora lá, então? Siga firme. Não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você. Como sempre, um abraço. E aí Obrigado.